Girando, girando, tem mais informação agora pra você. Jaqueline Mendonça volta a falar comigo ao vivo no Balanço Geral. Foi preso aqui em Goiânia, um dos maiores estelionatários do comércio da capital e também na região metropolitana. Ele agia em Goiânia e região metropolitana. Ô, Jaqueline, quem é o famosinho aí? Pois é, né? Nenhum nome a gente pode falar, mas enfim, vamos falar aqui. Você aí, ó, que é de marcenaria, você que é dona aí, já levou algum calote lá na 44 de cheque, né, ferragista. Alguma empresa que você tem aí, teve problema com cheque, prejuízo? Pois bem, a Romu prendeu um homem aí, vai que foi o cara que deu o golpe em você. Considerado o maior estelionatário da praça, hein, gente? O cara pegava cheque, falsificava cheque, comprava cheque falsificado. Ou seja, a gente vê que tem uma cadeia, não tem como ele ter agido sozinho. Vamos falar com o comandante da Romu, Wagner Rodrigues. Boa tarde pra vocês. Não tem como agir sozinho num crime desse, né? Boa tarde a todos que nos assistem. De fato, não. É uma rede, como você mesmo disse. Ele argumentou pra mim, durante a prisão, que seria um tal de paulista, que atua vendendo cheques aí, falsificados na região de Campinas e da Canaã. Isso aí vai ficar a carga da Polícia Civil agora pra ele dar esses dados aí na íntegra. Foi preso ontem, né, só fazendo parte dessa operação, boas compras que nós temos feito. E a Romu tem desempenhado seu trabalho. Igual assim, metropolitana, graças a Deus, tira de circulação mais um indivíduo aí que tava dando muito prejuízo. Até na manhã de hoje, já temos informações aí de mais de 20 vítimas. Somente ontem na central de flagrantes, oito delas compareceram. Ele utilizava esse cheque aí falsificado, dando golpes na praça. Cheques aí, os maiores que nós temos noção até o momento, foi cheque de 3 mil reais. Mas veio um cheque aí a partir de 250, 300 reais. Mas usava o cheque em nome da empresa, um supermercado bastante conhecido na capital. E também comprava no boleto crediário, usando o nome dessa mesma empresa. Durante a prisão, ainda tentou me subornar, oferecendo dinheiro pra que fosse liberado. Por conta disso, além de responder por estelionato e falsidade ideológica, também responderá por tentativa de suborno, porque nós não estamos a ver. Ele ofereceu 5 mil reais pro comandante Wagner. E como é que foi essa negociação? Essa tentativa de negociação? Sim, durante o período ali, quando eu procedi a abordagem, foi numa loja de baterias na região da Castelo Branco. E enquanto o meu amigo estava ali fazendo, pegando os dados dele preenchendo, ele ficou sozinho comigo na viatura e me ofereceu 5 mil reais em dinheiro. E mais um dinheiro que ele tinha pra receber, segundo ele. E ainda me disse que eu não ficaria desprotegido depois, porque ele cuidaria bem de mim. Sou cuidado pelo povo dessa cidade, paga meu salário, o salário dos agentes da Guadalha Metropolitana. Não estamos à venda. Ele foi aí, recebeu voz de prisão por isso também. Foi filmada a ação pra depois ele não negar, não dizer que era mentira. A justiça agora estará a cargo de resolver a vida dele hoje na audiência de custódia. E aos comerciantes da capital, insistimos em dizer, a Guarda Civil Antropolitana e aqui em especial o Grupo de Operações Especiais Romu está à disposição de tirar desse tipo de gente de circulação. Eu falei ferragista, 44, mas quais são os outros tipos de loja? Olha, a Lina 44, como você mesmo disse, atacadista de Campinas, comprou em lojas de churrasqueiras, autoelétricas, lojas de baterias onde exatamente ele foi preso, mercearias, ele não tinha um lugar específico. Aquela história ali, onde dava sopa, ele estava indo. Então, enganou vários comerciantes. Eu vi ontem a decepção de um comerciante ali na região da Castelo Branco, quando percebeu que tinha que ter esse golpe, e também a alegria dele de poder ir à central de flagrantes, entregar o cheque ali do marginal, pegar sua mercaderia de volta e continuar a sua vida trabalhando aí. E podem contar conosco que esse final de ano aí, com muitas e muitas pessoas, milhares de pessoas, cerca de 5 milhões, passarão pela L44, por Campinas, pelo comércio em geral. E eu reforço aqui, Jaqueline, nosso Romu Denúncias, que é o 995749570. 995749570, estamos em operação 24 horas. Vem cá, esses cheques geralmente são falsificados, mas tem um nome verdadeiro por trás. Alguma pessoa já foi identificada aí como sendo penalizada? Sim, ele estava usando especificamente, desde setembro, um cheque aí falsificado, com os dados de uma empresa bastante idônea. Um supermercado, como eu disse, bastante conceituado, que tem um nome pesado, credibilidade, o que facilitava para ele conseguir passar esses cheques. Tanto que, quando ele não conseguia passar esse cheque na empresa, a empresa aceitava vender para ele no boleto, dado aí a estabilidade financeira que esse supermercado tem na capital, essas referências que ele tem, então ele passava facilmente. 60 anos de idade, uma carinha de bom moço, do bom senhor, ontem, durante a prisão, além de oferecer, antes de oferecer a propina para mim, liberar ele, ele simulou várias vezes que está passando mal, que não estava bem, que estava infartando, mas malandro, a gente já está acostumado, como ele costuma agir, como ele quer fazer. Não caímos aí na lábia dele, na conversa fiada, ele foi apresentado. Está nas grades, viu, Loares? Estelionatário, dando golpe na praça, tentou subornar, mas ganhou, foi um artigo a mais nas costas. Suborno! Obrigado.